Olá, damos início agora a mais uma edição do programa Janela Internacional, que é um programa da TV da Fundação Perseu Abramo, dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores. Esse programa que você está assistindo agora está sendo gravado no dia 10 de outubro, mas você estará assistindo no dia 18 de outubro. Muito bem. Este programa do dia 18 é um programa especial. Nele, nós selecionamos para você as duas intervenções feitas pela professora Mônica Bruchman no seminário que a Fundação Perseu Abramo organizou para debater a experiência chilena, mais especificamente a experiência do governo da Unidade Popular, que governou de 70 até 73 e foi interrompido por um golpe de Estado. Nesse seminário, organizado pela Fundação Perseu Abramo, nós abordamos vários aspectos da experiência chilena, sempre fazendo um paralelo com a experiência brasileira. E um dos aspectos que nós abordamos foi o papel do imperialismo, ontem e hoje, lá e aqui. E uma das pessoas que tratou desse tema do imperialismo no seminário foi a professora Mônica Bruchman. Ela fez duas intervenções, uma intervenção inicial e depois uma reação e uma resposta às questões do público, em que ela descreveu um tema importante naquela época e que segue importante hoje, que é o tema dos recursos naturais. Isso no contexto do que ela vai descrever como uma mudança geopolítica, geoeconômica muito importante que está ocorrendo no mundo agora. Então, o que vocês vão assistir a seguir são dois recortes da fala da professora Mônica Bruchman nesse seminário. O primeiro e o segundo na sequência. Em edições posteriores do Janela Internacional, a gente vai trazendo outros temas e outras contribuições que foram feitas no seminário. Sem mais, fiquem com a professora Mônica Bruchman. Boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Fundação Perseu Abramo pelo convite para participar desse debate, que eu também considero de extrema relevância histórica e extrema importância para pensarmos os futuros possíveis da nossa América Latina no contexto de uma renovação da ação imperialista no nosso subcontinente. É um prazer compartilhar essa mesa com a Ioli, com o Everaldo. E o que eu gostaria de apresentar agora, a partir desse contexto histórico e esse balanço teórico que a Ioli nos trouxe, é alguns elementos das ações imperialistas no presente momento. E quais são os desafios desse processo para a América Latina. E, para isso, eu gostaria de partir de um debate que tem se colocado de maneira muito intensa nos últimos, pelo menos, dois anos, talvez mais um pouquinho, sobre a caracterização do momento atual em termos geopolíticos e militares. Será que o mundo vive mais uma guerra fria? Ou um segundo momento da guerra fria? Ou uma nova guerra fria? Eu acredito que essa premissa talvez não corresponde ao que a gente está vivendo nesse momento e as características da conjuntura mundial contemporânea. Em primeiro lugar, porque uma guerra fria, como sabemos, supõe duas potências equivalentes. Equivalentes em poder de fogo, equivalentes em capacidade de influência política e econômica em esferas diferenciadas do mundo. E o que vemos hoje em dia, eu diria que é verdade, existe o poder de fogo concentrado ainda nos Estados Unidos. E aí, se a gente vê esse processo de transição de hegemonia, que é assim que a gente está caracterizando esse processo de profundas transformações da ordem mundial dentro do sistema mundial contemporâneo, o que hoje vemos é que ainda Estados Unidos é a principal potência militar do planeta, o principal poder de fogo, apesar de que a China inicia uma carreira armamentista desde 2010, com uma participação cada vez maior no gasto militar mundial, que são dados que eu vou mostrar daqui a pouquinho, mas temos essa concentração de poder de fogo nos Estados Unidos ainda. Porém, o que nós poderíamos chamar das condições econômicas, o que a Yoli chamou de condições extra-militares, de condução desse processo no sistema mundial, desse processo imperialista, eu acho que está bastante debilitada nos Estados Unidos. Nós poderíamos mostrar vários dados aqui, mas eu só vou colocar algumas pinceladas. Em termos, por exemplo, de taxa de crescimento, nós vemos que as maiores taxas de crescimento na economia mundial nesse momento estão nas economias emergentes do sul. A China, não unicamente a China, com a China nós temos a Índia, vários países do sudeste asiático, ocupando o maior dinamismo econômico em termos de crescimento ano a ano. Em segundo lugar, nós temos nos Estados Unidos uma gigantesca dívida pública, o que faz a economia estadunidense muito vulnerável. É uma dívida pública que não só é a maior do mundo em termos absolutos, mas a segunda mais importante em termos relativos. é mais ou menos 110% do PIB. E é uma dívida pública, coisa interessante, cuja composição é da seguinte maneira, 60% dela é uma dívida externa, e o segundo credor dessa dívida pública dos Estados Unidos externa é a China. A China já foi o primeiro credor, Japão o segundo, e agora inverteu-se a posição. Japão em primeiro lugar, e a China em segundo lugar. Portanto, qualquer coisa que a China faça em termos de política monetária, em relação ao Heimin, vai impactar a economia dos Estados Unidos, sim. Goste ou não goste dos Estados Unidos. Tem outros componentes que podem ajudar a mostrar esse declínio econômico, que não acho que seja um declínio produto de uma crise conjuntural, mas muito mais profunda, que tem a ver, por exemplo, com a queda da participação no valor agregado mundial dos Estados Unidos, em relação ao avanço que teve a China nesse período, se a gente calcula de 2005 a 2021. Estados Unidos passa de 23% da indústria mundial, a participação mundial da indústria, para 17%, 16% em 2021. Na contramão, a China e várias potências emergentes têm um crescimento na participação da indústria mundial. No caso da China, por exemplo, no mesmo período, passa de 13% a 30% a nível mundial. Se a gente pensa de maneira muito simples, de cada três produtos que se produzem e consumem no planeta, um é produzido na China. E se comparamos o gasto militar, é um tema em relação ao qual a gente pode refletir um pouco mais, e vou mostrar uns dados que mostram como os Estados Unidos estão perdendo participação relativa em gasto militar, embora ainda seja o primeiro gasto militar do mundo, está perdendo participação relativa em termos de tecnologia de fronteira para a produção de armas, embora ainda seja o país mais importante em termos de inovação e desenvolvimento na área militar, mas nós vemos que as tendências indicam que esse processo está mudando já e pode se aprofundar essa mudança no futuro próximo. E, sobretudo, um certo isolamento da comunidade internacional que a gente vê no caso dos Estados Unidos. Só para colocar um exemplo, pensemos na reunião dos BRICS há três semanas, duas, três semanas, com uma participação muito importante, com 40 países do mundo se propondo, se candidatando para formarem parte dos BRICS, com seis novos membros a partir de 2024, com uma cobertura e um impacto na opinião pública internacional muito forte. E pensemos, por exemplo, a reunião do G20 com um impacto muito menor, com uma declaração final, com muitas generalidades, sem instrumentos concretos que dêem conta de qual é a agenda desse bloco de países, liderado pelos Estados Unidos. Então, acho que temos aí várias evidências que mostram que esse declínio econômico dos Estados Unidos, que vai impactar, por exemplo, a área científica e tecnológica, e nesse momento a China não só está transferindo tecnologia, esse foi o processo inicial dos anos 2000, quando cria a região experimental no sul da China, nesse momento a China está disputando tecnologia de ponta em ciências de fronteira, e mais do que isso, já tem tecnologia de ponta na área cibernética, dos dez maiores computadores do mundo, três são chineses e os três mais rápidos são chineses, por exemplo, a tecnologia 5G, que é fundamental para a Revolução 4.0, a China que detenta essa tecnologia, inclusive que foi alvo de vários documentos estratégicos da OTAN, assinalando a importância estratégica da China e a ameaça que a China significava ao ter detentado essa tecnologia, e os chineses estão trabalhando já nesse momento por uma tecnologia 6G. Então, isso tudo faz desse processo de transição hegemônica um processo muito complexo, e um processo onde o declínio do hegemônio atual, que é Estados Unidos, vai causar reações muito mais violentas no cenário mundial, e com uma capacidade de impacto militar, particularmente nas regiões periféricas, a América Latina, eu diria, num lugar importante, pelo lugar que a nossa região ocupa, inclusive em relação ao que já foi mencionado na mesa anterior, há reservas de recursos naturais extremamente estratégicos nos nossos territórios. E para isso, eu gostaria de mostrar alguns mapas, poderíamos passar ao primeiro slide, por favor? Esse é o mapa da nova Rota da Seda, que muitos de vocês devem, enfim, ter bastante afinidade com ele, essa é a última versão desses grandes corredores de infraestrutura que vão partir do norte da China, ao redor de Beijing, para atravessar toda a estepa russa, no seu canal norte, para chegar à Europa como destino final. Vocês têm uma outra rota que vai passar mais próxima ao Oriente Médio, e vocês têm a Rota Marítima, que parte do sul da China, vai contornar todo o Sudeste Asiático, a Índia, e vai incluir toda a África nesse grande acordo, nesse grande memorando de intenção, que é a nova Rota da Seda, lançada pela China em 2013, em 2014 já tinha 21 países-membro e 60 mil milhões de dólares como fundos para iniciar esses projetos, que não são apenas infraestrutura, essas linhas que vocês veem no mapa são corredores que incluem trens de alta velocidade, trens que vão a uma velocidade de 350 a 400 quilômetros por hora, daqui a dois anos, a China vai lançar trens supervelozes que vão a 600 quilômetros por hora, se aproximam à velocidade do avião, que já não vão sobre, vão flutuando, na verdade, sobre grandes imãs, sobre grandes imãs. E vocês veem aqui também que trata-se de grandes estradas, de gasodutos, oleodutos, etc. O que isso significa? Por que eu mostro esse mapa? Porque é evidente que a velha Euroácia, de 200 anos antes de Cristo, até mais ou menos final do século XVII, que organizava o comércio nesse sistema mundial euroasiático, emerge com a nova rota da seda. E emerge com uma capacidade, não apenas de reorganizar o capitalismo mundial, de reorganizar as cadeias de valor, as cadeias de suministro, mas reorganizar os territórios. E aqui vemos o porquê a aliança tão forte nesse momento da China com a Rússia, porque a Rússia se converte em uma porta de entrada da China para a Europa. Isso é um projeto que nós podemos passar... Eu acho que sumiu... Ah, na próxima slide, por favor. É um projeto que, nesse momento, 2023, envolve 147 países do mundo, que, nesse momento, 147 países do mundo fazem parte desse grande projeto de colaboração científica, tecnológica, comercial, econômica e militar da nova rota da seda. Esses 147 países-membros significam 51% do PIB mundial, e desses 147 países, 20 são da América Latina e do Caribe. O último país a fazer parte desse memorandum de intenção é a Argentina. Mas, provavelmente, nos próximos meses, no próximo ano, nós teremos alguns outros países da nossa região fazendo parte desse memorandum de entendimento. O que isso significa para pensar essas mudanças no sistema mundial? De fato, o que a China está fazendo nesse momento é desafiar os Estados Unidos em várias frentes. não apenas na frente diplomática, mas também econômica, comercial e, inclusive, militar. Se a gente vê alguns elementos que têm a ver com o gasto militar, etc. Não acho que a China esteja interessada em abrir novas frentes de guerra. Pelo contrário, ela é signatária dos dez princípios de coexistência pacífica que se consagraram na reunião de Bandung, de 1955. E cinco desses dez princípios de coexistência pacífica nos anos 80 foram incorporados na Constituição da China. Portanto, são cinco princípios de respeito à soberania dos outros países, na intervenção, colaboração, uma agenda de paz, que ela tem como diretrizes para a relação com qualquer outro país ou região do mundo. Mas, certamente, a China está aumentando sistematicamente seu gasto militar em termos da correlação e participação do gasto militar mundial. Se passamos à próxima, nós podemos ver que o que a gente tem embaixo desse grande projeto da nova Rota da Seda são outros acordos de colaboração e cooperação que vão defender interesses particulares dentro do grande guarda-chuva da nova Rota da Seda. E são agrupações de países, acordos de colaboração, que incluem, inclusive, acordos de defesa econômicos e comerciais, que estão organizados para elevar o peso relativo de países e regiões nesse projeto amplo da nova Rota da Seda. O primeiro caso que mostro aqui nesse mapa é a União Econômica Euroasiática, que foi promovida pela Rússia, justamente para defender seus interesses dentro da nova Rota da Seda. Foi criada antes da Rota da Seda, mas ela se aprofunda e se dinamiza a partir de 2013, 2014 e em adiante, e é formada por Armênia, Bielorrusia, Cazaquistã, Kyrgyzstan. Se vamos à próxima, podemos ver aqui o RCEP, Associação Econômica Integral Regional, que, apesar de várias negociações anteriores a 2020, formalmente, ela se constitui em 2020, está formada por mais de uma dúzia de países, pequenos países do Sudeste Asiático, com articulação da China, e aqui o que eu quero começar a colocar em termos dessa disputa de hegemonia, que, na verdade, criam condições de novas fases do imperialismo dos Estados Unidos no mundo e, particularmente, na América Latina, vemos aqui que nessa RCEP está incluído, por exemplo, Austrália, Japão, que são dois países aliados históricos dos Estados Unidos e com os quais Estados Unidos tem uma série de colaboração em termos de defesa, em termos militares, em termos de segurança, inclusive, o compromisso dos Estados Unidos de enviar equipamento militar, equipamento, navios, submarinos nucleares, Austrália, por exemplo. Porém, a Austrália tem como principal parceiro comercial os Estados Unidos. A grande parte das exportações da Austrália tem como destino final, desculpe, não os Estados Unidos, a China. Então, de um lado, você tem relações econômicas que aproximam a Austrália com a China e relações políticas de segurança ideológicas que aproximam com os Estados Unidos, que é o mesmo caso da Índia. A Índia também está dividida, não quer se afastar dos Estados Unidos, nos cônclaves internacionais, ela faz parte de vários acordos com os Estados Unidos, mas a sua economia está cada vez mais ligada à economia chinesa, embora esse país não faça parte da nova rota da seda. Então, é uma potência emergente que joga um papel de potência intermediária nesse processo. E aqui, um mapa que vocês devem ter visto em muitas versões nos últimos dias, nas últimas duas semanas, que é essa recomposição, essa reorganização a partir da reunião dos BRICS, que inclui seis novos membros, dois novos membros africanos, dois do Oriente Médio, Irã e Argentina. Então, isso significa que os países dos BRICS, que nesse momento são responsáveis por 32% do PIB mundial, a partir de 1º de janeiro de 2024, serão responsáveis por 36% do PIB mundial. Ao que tudo indica, os países dos BRICS estão se configurando como um novo espaço de articulação econômica e de articulação política dentro do grande projeto da nova rota da seda. tudo indica que, se a gente lê, por exemplo, a declaração final da reunião dos BRICS, 94 pontos, muitos deles têm relação com colaboração científica, colaboração tecnológica, agricultura familiar, são temas que vão conduzir e aproximar uma colaboração concreta com os países que fazem parte do bloco e com os países que não fazem parte do bloco, mas estão próximos, inclusive com uma importância estratégica fundamental do Banco dos BRICS, que não é motivo dessa apresentação, mas que eu acho que está redefinindo a arquitetura financeira global. E se a gente passa para a próxima diapositiva, apenas para mostrar a tendência da queda relativa, da queda econômica relativa dos países do G7, que passam de ser responsáveis por 43% do PIB mundial para 29% do PIB mundial de 2002 a 2024. Em 21 anos tem uma queda de 43% para 29% e, no sentido inverso, os países dos BRICS e o BRICS ampliado vão passar de 19% para 33% e 36% inclusive. E esse talvez seja o mapa central para mostrar em que condições se dá essa disputa. Esse aqui é o diálogo de segurança quadrilateral, do qual formam parte Índia, Austrália, Japão e os Estados Unidos. Certamente, perante o avanço da China nesse processo de articulação, de coordenação a nível internacional, aproximação com a África toda, porque a África recupera sua visão pan-africana, revitaliza a União Africana para poder negociar de igual a igual com a China desde 2017, pelo menos. E, com isso, toda a África faz parte dessa nova Rota da Seda com uma crescente importância relativa no conjunto do bloco. Pois bem, aqui nós vemos a resposta dos Estados Unidos em relação a esse avanço chinês, com esse diálogo de segurança quadrilateral, vejam vocês no mapa, e aqui talvez o mais importante seja verificar que, no Oceano Índico e Pacífico, que agora nós temos o maior dinamismo econômico, a maior parte do comércio mundial passa por esses dois oceanos, pelo Indo-Pacífico, com o qual o Atlântico deixa de ser o centro mais importante desde o ponto de vista econômico, comercial e militar para se deslocar para o Oceano Índico e o Pacífico. Vejam vocês uma coisa interessante, nós temos aqui na África, o porto de Djabouti, que dá ingresso ao Mar Negro, vai para a Europa, o porto de Djabouti é um porto altamente tecnologizado, um porto desde o qual parte toda a infraestrutura de estradas, ferrovias, inclusive se organiza uma estrada transoceânica na África subsaariana e que é central para a reorganização do comércio mundial. Pois bem, do lado do porto de Djabouti, a China abriu a primeira base militar que ela tinha fora do seu continente e fora da sua presença em ultramar e Estados Unidos tem uma base militar muito próxima que é a maior base militar que tem no mundo na ilha de Diego Garcia. Portanto, uma região onde os interesses econômicos têm um correlato direto entre a realocação de grandes bases militares e realocação de estratégias militares em disputa nessa região. E vejam vocês que essas linhas em preto descontínuas eu coloquei aqui na legenda a mini-OTAN. Em agosto passado, Estados Unidos chamou a uma reunião com Japão e Coreia do Sul para um novo acordo de segurança nacional e entre os três países para tentar barrar o avanço chinês no Indo-Pacífico. Porque assim eles usam esse termo. Estados Unidos usa o termo Indo-Pacífico inclusive para definir a sua estratégia para a região. Então, esse aqui é o grande centro de disputa e a gente parece que a gente estivesse muito longe mas tudo que acontece aqui vai empatar diretamente a América Latina em termos de recursos naturais estratégicos em termos de reorganização de cadeias de suministro e em termos também de possibilidade de impactar inclusive militarmente o nosso continente. Vemos aqui eu trouxe alguns trechinhos que são trechos textuais da estratégia dos Estados Unidos para o Indo-Pacífico aprovada durante a gestão Biden em fevereiro de 2022 que mostra exatamente a avaliação e quais são os temas chaves dessa estratégia dos Estados Unidos de militarização do Indo-Pacífico a partir de 2022 em adiante. Veja, logo na introdução eles dizem o seguinte num cenário estratégico em rápida mudança reconhecemos que os interesses americanos só podem avançar se ancoramos firmemente dos Estados Unidos no Indo-Pacífico. Essa intensificação da atenção deve ser em parte ao fato de que o Indo-Pacífico enfrenta desafios crescentes especialmente por parte da República Popular da China. A República Popular da China está combinando seu poder econômico, diplomático, militar e tecnológico e procura tornar-se a força mais influente do mundo. A coerção e agressão da RPC entende-se por todo o mundo, estende-se por todo o mundo, mas são mais agudas no Indo-Pacífico. Esse outro trecho que já mostra a estratégia dos Estados Unidos para a região diz assim, trabalharemos com o Congresso dos Estados Unidos para financiar a iniciativa de dissuação no Pacífico e a iniciativa de segurança marítima por meio da parceria AUKUS, Austrália e Coreia do Sul, junto com Estados Unidos, identificaremos o caminho ideal para entregar submarinos movidos à energia nuclear à marinha australiana o mais rápido possível. Além disso, aprofundaremos a cooperação e aprimoraremos a interoperatividade por meio de um programa de trabalho concreto sobre capacidades avançadas, incluindo cibernética, inteligência artificial, tecnologias quânticas e capacidades submarinas. Desculpe, passaram alguns erros aqui na tradução, mas... E, finalmente, também referindo-se a essa estratégia, dizem o seguinte, renovaremos o nosso foco na inovação para garantir que as forças armadas dos Estados Unidos possam operar em ambientes de ameaças em rápida evolução, incluindo espaço, o ciberespaço, áreas tecnológicas críticas e emergentes, priorizaremos a nossa maior força assimétrica, quer dizer, a nossa rede de alianças e associações de segurança. Em toda a região, os Estados Unidos trabalharão com aliados e sócios para aprofundar a nossa interoperatividade e desenvolver e implantar capacidades de guerra avançadas. Quer dizer, o que temos aqui é uma estratégia militar, uma estratégia de defesa baseada fundamentalmente em uma cooperação militar e um profundo processo de militarização do Indo-Pacífico. Essa é uma característica de todos os documentos oficiais dos Estados Unidos nesse momento, seja ciência, tecnologia, educação superior, cooperação, ajuda humanitária, todos têm um conteúdo de uma dimensão militar na medida em que essas ações militares, essa colaboração de defesa militar vão garantir não apenas sua segurança nacional, mas também sua segurança econômica e como eles chamam a saúde da nação. Finalmente, aqui a disputa aberta com a China que já deixou de ser uma ameaça quase para se convertir num inimigo dos Estados Unidos, eles dizem esse enfoque dos Estados Unidos se deve em parte ao fato que o Indo-Pacífico está enfrentando desafios crescentes, em particular em relação à República Popular da China. A RPC está combinando seu poder econômico, diplomático, militar, tecnológico, enquanto busca uma esfera de influência no Indo-Pacífico para se tornar o autor mais influente do mundo no âmbito energético. A coerção e agressão e agressão da RPC estão espalhadas por todo o mundo, mas são mais agudas no Indo-Pacífico. E aqui, alguns dados militares que mostram essa recomposição do gasto mundial, gasto militar mundial, nos 15 países com maior gasto do mundo. Em 2022, Estados Unidos representa 39% do gasto mundial, e aqui eu queria assinalar o seguinte, em 2010, até 2010, Estados Unidos representava 50% do gasto militar mundial. E em 2010, China aparecia com 1 ou 2% do gasto militar mundial, e hoje em dia, China representa 13%. Já foi 14% no ano retrasado, mas existe uma mudança expressiva em termos da distribuição mundial do gasto militar. E é verdade que o mundo está avançando a um processo, um novo processo de militarização que se inicia em 2001, mais ou menos quando os Estados Unidos inicia sua política de guerra contra o terrorismo. O terrorismo se converte no novo inimigo internacional, deslocando o comunismo do final da segunda metade do século XX. E a partir disso, vocês podem identificar desde 2000 em adiante um incremento permanente do gasto militar mundial, principalmente a partir do aumento do gasto dos Estados Unidos até mais ou menos 2010, depois da crise de 2008, muita dificuldade de manter essa participação e logo um novo aumento. Mas, mesmo que o gasto militar, de modo geral, a nível mundial tenha crescido, a composição desse gasto militar tem mudado também, com maior participação da China e com menor participação dos Estados Unidos. E, lógico, que isso envolve capacidades de produção científica tecnológica no parque industrial militar também. E aqui vejam vocês qual é a participação dos maiores países exportadores de armas no mundo. Estados Unidos mais ou menos ocupam a mesma posição, 39% do gasto militar, 37% das exportações de armas no mundo. A Rússia, com apenas 5%, 3,9%, é responsável por 20% da exportação de armas a nível mundial. E, enfim, o resto vai se distribuindo para os demais países. Então, isso está impactando também o parque militar, o parque industrial militar e o desenvolvimento de tecnologias de fronteira no setor militar. Eu acho que as tendências são a mudanças mais profundas, inclusive na constituição do poder de fogo a partir dessas grandes potências. E aqui, um aspecto importante para dar um panorama desses discursos que representam duas visões do mundo. O discurso do presidente Xi Jinping, onde, em Davos, em janeiro de 2021, que, desde o meu ponto de vista, representa uma inflexão na política externa da China. Até 2021, a China tinha muito cuidado de se autodenominar uma liderança mundial. Sempre se autodenomou um país em desenvolvimento, inclusive para manter relações políticas estreitas com os países do sul. Mas, nesse discurso, a China começa a assumir uma posição bastante explícita em relação ao papel que tem no sistema mundial, ao papel de defesa do sistema internacional, de Nações Unidas, do Acordo de Paris. Sistema internacional, aliás, que não foi a China que criou, foi o Ocidente que criou esse sistema internacional na pós-segunda guerra mundial. E, hoje em dia, a maior defensora é a China e alguns países emergentes. Mas, o mais importante está aqui. Vejam, nesse trechinho do discurso, quando ele diz que acreditamos que quando os interesses de toda a humanidade estão em jogo, e se referindo ao caos produzido pela Covid-19, a incapacidade do Ocidente de organizar a economia após essa grave crise, ele diz assim, acreditamos que quando os interesses de toda a humanidade estão em jogo, a China deve intensificar, agir e fazer o trabalho. A China está elaborando planos de ação e já está tomando medidas específicas para garantir que os objetivos declarados sejam alcançados. Estamos fazendo isso com uma ação concreta para defender o multilateralismo como uma contribuição para proteger a nossa caça comum. Caça comum é um termo do Papa Francisco, utilizando o termo do Vaticano para, digamos, eu acho que ampliar as relações diplomáticas a nível global e alcançar o desenvolvimento sustentável para toda a humanidade. Lamentavelmente, meu tempo acabou, eu deixei do lado a segunda parte que tinha a ver com a geopolítica dos recursos naturais e a disputa pelos recursos naturais estratégicos e como essas novas ações imperialistas se dirigem à nossa região num novo momento em que a região, digamos, renova a sua posição central em relação a recursos críticos para a transição energética, para a indústria de baixo carbono, para o futuro da indústria e dos ciclos tecnológicos da economia mundial. Bom, muito obrigada pelas perguntas, pelos comentários. Eu acho que vou de trás para frente. Vou iniciar pela pergunta do Everaldo. como é que fica a alternativa para o socialismo nesse momento? É realmente uma alternativa, o socialismo ainda é uma alternativa para o imperialismo, eu diria, inclusive, para o capitalismo como modo de produção, como modo de organizar a civilização de uma certa perspectiva, de uma certa visão de mundo. Certamente, nem os BRICS, nem a própria China, nesse momento, são uma alternativa na direção do socialismo. Eu diria que o que a gente vê na China é uma grande capacidade de reorganização do capitalismo mundial e a China um Estado, a China configurando um capitalismo de Estado, talvez com muito mais capacidade de planejamento, com um grande projeto. Porém, eu lembro que no penúltimo congresso do Partido Comunista Chinês, quando a China apresenta e teoriza um pouco sobre o que significaria o socialismo com características chinesas, basicamente, eles propõem a economia altamente planejada com condução do Partido Comunista na China. E uma coisa muito interessante que se diz nos documentos finais que resgatam o debate nessa reunião, que, aliás, é o que vai definir as estratégias da China de tempo em tempo, inclusive com capacidade de redefinir estratégias de longo prazo, eles dizem que o socialismo com características chinesas tem um objetivo importante, não é só uma contribuição para a China, é uma contribuição para o mundo, porque eles se propõem tirar a capacidade de sedução do capitalismo. E o que isso significa? Pode ser uma coisa demagógica, mas pode ser uma orientação de médio e longo prazo. por exemplo, a China há mais de 10 anos que vem falando de hegemonia cultural. A Academia Chinesa de Artes tem verbas cada vez maiores de investimento em produção cultural. A produção filmográfica, cinema na China, já superou a produção de cinema de Bollywood, da Índia, e certamente a produção de Hollywood. Se vocês observam, por exemplo, a expansão, e um pouco para ir à pergunta da Ana, a expansão dos institutos Confúcio. Na América Latina, uma expansão impressionante, aqui no Brasil, inclusive. Praticamente, em cada universidade pública, a gente tem um, dois, três ou mais institutos Confúcio operando em vários campos das nossas universidades com cursos de mandarim quase de graça. E qualquer um que explora qual é a composição e o foco do curso de mandarim, vários estudantes meus e do grupo de pesquisa que eu coordeno fazem esses cursos, dizem, olha, muito mais que uma aula de mandarim, é uma aula de cultura chinesa. E o preço é mínimo. Então, com isso, o que eu quero dizer é que a China está criando instrumentos importantes para não só dar a conhecer o mundo à China, a cultura chinesa, que, aliás, é uma questão que sempre está presente nos discursos do Xi Jinping e nos documentos, que os chineses, no mundo inteiro, dentro da China e fora da China, têm o compromisso e a tarefa de dar a conhecer a cultura chinesa para o resto do mundo. Então, imaginem vocês, 1.400 milhões de chineses na China e outro tanto fora da China, um processo forte, articulado, com um forte investimento do Estado chinês. Se você vê, por exemplo, hoje em dia, e isso está mudando, inclusive, em termos de local de destino dos pesquisadores, começa a ser a China um local de destino importante para estudos de especialização, para pós-graduação. Nesse momento, entre a China e a Índia estão se formando 50% dos novos cientistas das ciências exatas e os engenheiros do mundo. Então, está deslocando essas capacidades, não só científicas e tecnológicas, mas também a partir de uma política de Estado que corresponde a essa ideia, essa diretriz de hegemonia cultural, verbas importantíssimas para produção cultural, musical. Pensem vocês no TikTok. O TikTok agora é a maior rede social do mundo, tem o maior número de usuários no mundo. Aliás, foi motivo de uma desavença entre a China e os Estados Unidos há dois ou três anos atrás. Estados Unidos proibiu que qualquer empresa estadunidense estivesse ligada ao TikTok. Eles perderam, depois de 48, 72 horas de proibição, as próprias empresas nos Estados Unidos entraram com um processo na justiça para derrubar essa determinação do governo dos Estados Unidos, porque tinha implicação direta na indústria cultural dos Estados Unidos ou pelo menos alguns grandes empresários da área das redes sociais. Então, eu diria que tem um avanço, mas, gente, talvez a gente poderia pensar isso em termos do que poderia ser também um sinocentrismo daqui a algum tempo. Aliás, os pequenos países asiáticos estão preocupados já não com o eurocentrismo, mas com o sinocentrismo. Então, eu acho que esse debate tem a ver, inclusive, com como a América Latina se posiciona perante isso. Se posiciona no sentido de reafirmar não só uma história, uma memória histórica, uma história comum, um legado cultural forte, mas também se afirma em condições de não deixar avançar um projeto ao ponto de anular, como foi feito nos anteriores processos de colonização, anular a própria identidade, anular a própria visão do mundo, que, aliás, foi bastante citosa durante esses mais de 500 anos de colonização, e a gente defender a recuperação de uma identidade histórica, que eu acho que projetos políticos importantíssimos, como os estados plurinacionais, na Bolívia e no Equador, têm como objetivo justamente recuperar uma nova relação homem-natureza, para falar dos bens comuns e da questão dos recursos naturais, como um paradigma não só filosófico, mas também como uma visão de mundo, Ana. Então, nesse sentido, nós temos exemplos históricos muito próximos, importantes, para pensar quais são os instrumentos e mecanismos que nós já criamos e que poderíamos ampliar para a recuperação dessa identidade cultural e essa identidade histórica de cara a novas estruturas de influência cultural a nível global. tem uma outra pergunta aqui em relação ao dólar, a primeira companheira perguntava como é que podemos pensar em libertar, nós libertarmos do imperialismo se favorecemos uma moeda única, o dólar, como reserva de valor, digamos, universal. Eu diria que isso também está em questão, sabe? Quando o banco dos BRICS, e antes, inclusive, desse novo momento de dinamismo do banco dos BRICS a partir da presidência da presidenta Dilma, mas já nos últimos anos os países dos BRICS começaram a comerciar em moeda local, começaram a comerciar através de sistemas únicos de compensação, cada país em sua moeda e taxas de câmbio que se fecham em períodos de 24 horas. Nós aqui na América Latina fomos pioneiros dos sistemas únicos de compensação quando a gente começou a usar o sucre em começo dos anos 2000 e quando a gente propus a nova arquitetura financeira regional muito antes do banco de desenvolvimento asiático e chinês ter a importância que tem nesse momento, lamentavelmente, não tivemos a vontade política dos nossos países para ir à frente nesse processo. Mas o dólar, embora inquestionavelmente seja a principal reserva de valor a nível mundial, está sendo desafiado pela política política de países muito importantes em termos de peso que tem no comércio mundial e na economia mundial no sentido não só de usar moedas locais, não só de usar sistemas únicos de compensação, mas também de propor, por exemplo, um sistema de pagos alternativo ao que tem o Ocidente. E isso tem a ver com sistemas de comunicação ultra seguras para poder viabilizar qualquer transferência bancária, qualquer operação interbancária a nível global. Nesse momento, o que o mundo usa, mais de 11 mil instituições financeiras no mundo usam, é o sistema SWIFT. Através do sistema SWIFT você pode fazer uma transferência de um país a outro e é a única forma, aliás. E quando Estados Unidos ou algum aliado e sócio quer criar mecanismos de punição para qualquer país, é expulsar o país do SWIFT. Com isso, você inviabiliza a economia desse país. Essa tentativa foi feita com a Rússia após o início da guerra da Ucrânia, feito com a Venezuela, enfim. Mas o que o Banco dos Brics está propondo é criar um sistema de pagos alternativos e um sistema de comunicação ultra segura alternativa SWIFT, com o qual, certamente, a capacidade de veto e a capacidade de bloqueio econômico do Ocidente vai diminuir. Porque você terá não só um sistema alternativo, mas também terá um fundo de contingência que o BRICS tem para ser uma alternativa aos empréstimos do Fundo Monetário Internacional a economias que estão em crise. O primeiro exemplo é a Argentina. Veremos o que acontece com a Argentina nos próximos meses, agora com a inclusão nos BRICS e a possibilidade de usar os fundos de contingência dos BRICS. Mas eu acho que essa questão do dólar como reserva mundial de valor certamente é assim, será por um certo tempo, mas já vamos caminho a uma mudança de padrão inclusive nessa área financeira a nível global. Quero agradecer muito as perguntas e os comentários e a oportunidade de aprofundar alguns temas que ficaram no tinteiro na primeira parte da apresentação. Eu queria iniciar pela pergunta do Walter em relação à importância que teve e tem e terá a disputa por recursos naturais principalmente aqueles que são estratégicos para os novos ciclos industriais nas pretensões imperialistas e a forma em que elas se articulam e os mecanismos velhos, novos, renovados que eles criam para ter acesso, gestão e apropriação desses recursos a nível global que certamente como diz Yoli implica uma ocupação territorial. aqui não tem economia abstrata, não tem economia do conhecimento, a ocupação territorial é física mesmo e com tudo o que significa uma ocupação territorial. É verdade, um ponto central na, digamos, do governo de Allende foi a nacionalização do cobre e não só a nacionalização do cobre mas a criação da empresa nacional do cobre a Codelco que funcionava com participação maioritária do Estado chileno do lado no Peru tivemos com Velasco Alvarado a nacionalização do petróleo e o gás e poucos anos depois início dos 70 ele teve um contra-golpe em reação a isso pelo Morales Vermudes então e se vocês quiserem ver também esse processo como processo secular em relação aos Estados Unidos vocês têm evidências valiosíssimas estávamos conversando hoje ao meio dia sobre a importância do trabalho do Juan Ramon Quintana que foi ministro da presidência do Evo Morales que junto com a equipe dele no Observatório Boliviano Geopolítica escreveu um livro publicado em sete volumes sobre 100 anos de intervenção dos Estados Unidos na Bolívia e um livro fantástico com uma riqueza documental de fontes que mostra como se articularam os mecanismos políticos militares diplomáticos para ter acesso ao estanho boliviano no começo do século e a outros minerais estratégicos ao longo do século XX até o ano 2000 eu recomendo muito para quem queira aprofundar o tema porque aí fica nitidamente não só a informação mas todas as fontes que mostram diversos mecanismos de ingerência no governo boliviano na Bolívia ao longo desses 100 anos esse livro pode ser encontrado em PDF no Conselho Latinoamericano de Ciências Sociais CLACSO Repositório Virtual mas o que a gente vê é que longe do que se apresenta ontem e anteontem por exemplo o Jornal Nacional apresentou uma reportagem sobre o lítio enfim e está na agenda da opinião pública muito fortemente cada vez mais essa discussão sobre minerais críticos recursos naturais estratégicos eu queria lembrar uma parte das pesquisas da cientista social Anastasia Sesenha uma das principais teóricas da geopolítica crítica na América Latina quando ela faz um acompanhamento da realocação de bases militares dos Estados Unidos na região sobretudo a partir dos anos 2000 com mais clareza essas bases militares vão se realocando em territórios que tenham basicamente três características grande concentração de biodiversidade e aí onde tem grande concentração de água a gente tem grande concentração de biodiversidade também grande concentração de recursos naturais principalmente minérios estratégicos e populações potencialmente conflitivas ali onde tem essas características geralmente temos a localização de bases militares dos Estados Unidos ou realocação não é por acaso por exemplo que assim que Macri chega ao governo da Argentina em 2015 uma das primeiras bases militares que reativa dos Estados Unidos em território argentino é justamente uma base que estava muito próxima ao acuífero Guarani no próprio acuífero Guarani em Foz do Iguaçu perto do Foz do Iguaçu pelo lado argentino e o que a gente vê é que os tipos de estratégias de ocupação militar para ceder a esses recursos naturais estratégicos são muito tecnologizados por exemplo uma coisa que se usa muito não sei se já foi falado na mesa da manhã que eu cheguei quando já tinha iniciado mas os famosos sapinhos em inglês porque são pequenas bases militares altamente tecnologizadas com um número pequeno de contingentes militares que eles se montam e desmontam em questão de minutos esse tipo de bases militares são utilizadas para ter ocupação territorial em terrenos complicados Amazônia os Andes em certas regiões e são intensivamente usados na América do Sul justamente para poder fazer um monitoramento uma ocupação territorial da Amazônia e a região andina no caso peruano por exemplo a gente viu que durante do período de 2004 a 2012 ingressaram ao território nacional segundo dados oficiales do Congresso peruano inclusive publicações em diário oficial que a gente fez uma contabilidade autorização de ingresso de pessoal militar estrangeiro no Peru ingressaram nesse período 120 mil militares estadunidenses de 2004 a 2008 para fazer exercícios militares na região da costa marina com penetração a qualquer lugar do território na região amazônica e nesse momento nós temos também espaços importantes territoriais do continente abrigando não só exercícios militares convencionais mas treinamento em contra insurgência e treinamento em gestão da informação para usar um termo bastante elegante então eu acho que esse tipo de estratégias de controle territorial de acesso territorial com apoio militar tem novos mecanismos mas eles se orientam novamente a ter acesso a recursos naturais estratégicos biodiversidade e regiões de alta concentração de água não só por questões digamos de controle desses recursos para a indústria mas principalmente para a ciência vejam uma das três grandes empreendimentos científicos nesse momento a nível mundial poderíamos dizer que são as ciências relacionadas a um conhecimento mais profundo da vida o genoma não apenas humano inclusive a possibilidade de criar novas formas de vida em laboratório o que já foi conseguido em 2010 por um grupo de cientistas nos Estados Unidos que criou um novo tipo de bactéria que não existia no planeta criada em laboratório sintética mas que naquele momento propunha-se que seria utilizada para capturar um vazamento de petróleo no Golfo do México e poderia ter vários usos vocês poderão dizer claro uma bactéria é uma forma simples de vida mas é o início da capacidade humana de criar novas formas de vida e isso é só possível se você tem acesso a regiões de alta concentração de biodiversidade e de alta concentração de recursos hídricos de água doce então esse é um componente muito importante e por isso é que a Amazônia é tão central no caso brasileiro por exemplo 87% da mineração no Brasil se produz na região amazônica principalmente e na Mata Atlântica mas principalmente a região amazônica então nós temos aí grandes múltiplos componentes que fazem desse processo de disputa por recursos naturais estratégicos muito complexos muito tecnologizados muito militarizados e que estão no centro da disputa imperialista contemporânea certamente Walter eu poderia por exemplo colocar alguns dados que muito recentes agora em relação ao novos mecanismos alguns renovados são velhos mas foram remoçados nova cara de digamos intervenção militar e gastos militares que tem como destino final os países da América Latina América do Sul Equador Peru enfim não estamos falando apenas de gastos militares oficiais aqueles que estão contidos no departamento de defesa nos DOTS que tem um relatório de bases militares contingentes militares espalhados nas mais de mil bases militares no planeta mas também gastos militares não oficiais que tem que ver com segurança defesa vários acordos de cooperação nessa área ajuda humanitária certamente e treinamento de todo tipo inclusive utiliza-se a USA para finançar ONGs principalmente ligadas a temas de biotecnologia biodiversidade e povos indígenas você encontra um financiamento importante em alguns países eles fazem eles viabilizam esse financiamento em acordo com os estados então participa o estado do país de destino o governo participa a sociedade civil que são as dúzias de ONGs que eles financiam e participam os Estados Unidos via USAID então são mecanismos múltiplos diversos daquilo que eles chamam guerra de espectro total que dizer utilizar todos os instrumentos paralelamente simultaneamente para poder ter acesso a gestão e apropriação de recursos naturais estratégicos o que a experiência mostra é que se a gente não desenvolver instrumentos concretos para poder gerir de maneira soberana esses recursos naturais nós poderemos ter os planes estratégicos mais bem formulados que possamos imaginar as políticas mais corretas mas totalmente inviabilizados na prática se a gente não construir esses instrumentos e isso tem a ver com instrumentos técnicos com instrumentos de avaliação permanente com uma coisa que parece muito técnica serviços geológicos quem pesquisa nessa área ainda depende do serviço geológico dos Estados Unidos infelizmente que aliás considera que Bolívia tem 0 gramas de lítio de reservas quando Bolívia já comprovou com 3 ou 4 instituições internacionais algumas delas dos Estados Unidos de que as reservas que eles têm correspondem mais ou menos a 50% das reservas mundiais de lítio mas se a gente não tiver por exemplo o que nós planteávamos em 2012 colocamos um serviço geológico sur-americano que seja capaz de recuperar a data geoscientífica dos países membros da UNASUR naquele momento para sistematizar colocar numa única plataforma e devolver aos usuários governamentais academia sociedade civil movimentos populares a gente não terá possibilidade de desenvolver políticas soberanas porque nós dependeremos continuaremos a depender de dados gerados por outras instituições que não tem nada a ver com os interesses soberanos e mais do que isso esse projeto teve uma oposição muito grande porque justamente se opunha a interesses colossais das grandes mineradoras interesses estratégicos de algumas de alguns Estados que estão muito interessados nos nossos recursos naturais e um pouco o que o grande desafio da região para terminar já com esse minutinho que me resta eu acho que é não apenas pensar esse aspecto desde uma perspectiva soberana e sejamos cientes que qualquer projeto soberano no nosso continente significa não só se colocar no lugar da ameaça mas no lugar do inimigo para Estados Unidos não foi por acaso por exemplo que na história recente durante o governo do presidente Obama a Venezuela foi declarada foi declarada ameaça extraordinária para os Estados Unidos com um poder de fogo insignificante em relação aos Estados Unidos mas com a primeira reserva de petróleo a nível global mais do que isso com um presidente um governo que tinha colocado uma política soberana em relação à gestão do petróleo que tinha levado os royalties ou regalias de 1% para 33% e que pior ainda se propunha dinamizar o processo de integração regional então qualquer política soberana em relação a recursos naturais terá uma resposta imediata dos Estados Unidos e nós devemos estar preparados para isso não apenas com respostas políticas mas sobretudo com instrumentos reais que nos ajudem a levar à frente uma estratégia de gestão soberana dos mesmos Obrigada 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 Obrigada